Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago a apresentação do livro que tem muito interesse para todos nós estudarmos o que se está a passar no mundo e o que é que é o chamado movimento globalista, ou seja, a ideologia globalista e também todo o processo de globalização e todas as organizações, todas as pessoas, todas as entidades que formam uma super elite que governa o mundo. E para isso eu vou apresentar o livro Gigantes, portanto Gigantes, Os Senhores do Mundo, Gigantes, Os Senhores do Mundo, escrito por Peter Phillips, portanto escrito por Peter Phillips, Os Gigantes do Mundo. Este livro é fundamental para percebermos o que se está a passar no mundo, quais são as forças que comandam toda a economia do mundo, toda a política do mundo e todas as decisões que acontecem, portanto, no nosso mundo atual. Pois bem, antes de entrarmos, portanto, no livro, quem é Peter Phillips, que é o autor do livro. Peter Phillips é, portanto, um estudioso dos movimentos da globalização, da ideologia globalista e é também professor de sociologia política, portanto, professor de sociologia política na Sonoma State University, portanto, nos Estados Unidos, desde 1994, foi diretor do projeto Sensored em 1996 e desde 2010 que preside a várias estudos, várias publicações e várias pesquisas sobre movimentos de globalismo, movimento globalistas, pessoas, empresas, entidades e todo o movimento financeiro que gira à volta de uma elite globalista. O autor, aqui no livro, Gigantes, fala-nos aqui em três letras, um acrónimo de três letras, que é o CCT, que significa classe capitalista transnacional. Foi assim que o autor classificou, portanto, conseguiu classificar essa elite, que é a única coisa que eu, pronto, pode-se discordar deste ponto, porque eu creio que seja uma classe transnacional, globalista, mas de capitalista tem muito pouco, ou seja, tem para eles, não tem para, portanto, as populações. Com isto eu vou explicar mais à frente porque é que eu estou a dizer isso. Mas o autor emprega aqui, portanto, o termo de CCT para designar a elite globalista transnacional, que é classe capitalista transnacional, que eu vou chamar elite globalista transnacional. Vamos agora, portanto, ao livro, mas antes de explicarmos o conteúdo do livro, rapidamente, eu tenho de explicar que isto é um livro fundamental, está à venda aí nas livrarias todas, e é um livro fundamental para nós percebermos de facto quais são as forças económicas e também políticas que comandam o nosso mundo. Porque este livro fala de tudo, das organizações, quais são as organizações, fala das pessoas, quem são as pessoas, fala inclusive das pessoas que têm mais capital, as pessoas chamadas mais ricas no mundo, tudo segundo estudos e investigações em vários documentos, não é? Também em revistas, na internet também, ou seja, vários estudos que comprovam todos os dados que eu vou aqui falar. Portanto, quais são as organizações principais e de facto quem comanda o mundo. Pois bem, para irmos agora ao que interessa, que é o conteúdo do livro, portanto, este elite do poder, há um livro também muito importante que o autor, na introdução, vai citar, portanto o autor Peter Phillips vai então basear o seu trabalho, que é um livro muito importante, que o título em inglês de Power Elite, não é? De C. Wright Miles, não é? A elite do poder. É um livro muito importante, não sei se haverá alguma tradução para português aqui em Portugal, não é? Não sei se haverá, mas o livro é muito importante se os amigos do Facebook e do YouTube quiserem, portanto, anotar, a elite do poder, C. Wright Miles, portanto, a elite do poder, C. Wright Miles, The Power Elite, em inglês, que é um livro muito importante para percebermos como funciona toda esta elite globalista. Portanto, o autor aqui, rapidamente, porque há aqui muita informação, vou pedir também para os meus amigos verem o vídeo até o fim, o autor aqui fala em 389 indivíduos, portanto, o livro foi escrito em 2017, nós estamos em 2020, houve uma pequena evolução, que eu depois também aqui escrevi, mas o autor fala-nos em 389 indivíduos, membros nucleares das redes desta elite globalista. Com 17 gigantes financeiras globais, que eu vou citar quais são, 199 dirigentes das grandes financeiras globais, 55 pessoas dos comitês executivo da Comissão Trilateral, que eu também vou, mais à frente, explicar, 85 facilitadores do capital global, mais os mídia, não é, que sustentam a ideologia, essa ideologia, portanto, tudo isso funciona com uma interligação muito grande. E aquilo que eu quero aqui dizer, portanto, que eu estudei segundo o livro, segundo o autor, é que desde, mais ou menos, 2010 para cá, até mais para lá, quando foi a crise do Suprime, em 2008, para cá, que esta elite tem vindo a reduzir o número de pessoas, mas, ao mesmo tempo, tem vindo a, além de reduzir, tem vindo a enriquecer, cada vez mais, tem vindo a reduzir, e também tem vindo a estar mais interligada entre si. Cada vez há mais interligação nesta elite financeira, e cada vez são menos as pessoas que detêm o comando. Portanto, aqui, o primeiro capítulo, quem manda no mundo? Portanto, aqui, segundo a Oxfam, que é a Agência Internacional para o Desenvolvimento, fala numa confederação de 19 organizações e mais de 3 mil parceiros, que atuam em mais de 90 países para uma sistemática globalização financeira, económica e política. Ou seja, segundo o autor, não é? Peter Phillips, que nos diz, apenas 1% dos mais ricos do planeta controlam mais de metade da riqueza do mundo. Quase toda a riqueza do mundo é controlada por apenas 1%, pessoas. Nós até podemos falar entre 6 a 10 pessoas que detêm a economia e controlam a economia do mundo inteiro. Nós estamos a falar do mundo inteiro. Ou seja, 7,700 ou 800 bilhões de indivíduos no mundo. Portanto, o livro fala-nos nessas organizações rapidamente e fala-nos, portanto, num processo interligado em que, por exemplo, para dar um exemplo, segundo o livro, em que os 6 mais ricos do mundo, em 2017, até hoje, 2020, Bill Gates, Jeff Bosos, que é o presidente da Amazona, Warren Buffett, muito importante, como aqui o autor cita, Amancio Ortega, também muito importante, este autor, portanto, esta pessoa, e também o presidente CEO da Facebook, Mark Zuckerberg também, e por aí fora, portanto, eu tenho aqui destacado as 10 pessoas que detêm, portanto, a economia do mundo. Continuando, sempre seguindo, portanto, o livro, portanto, o autor cita aqui uma passagem muito importante, que eu vou aqui citar, a poderosa elite global realiza esforços para proteger os seus interesses através de organizações globais, como o Banco Mundial, a OMC, o Fundo Monetário Internacional, o G20, o G7, o Fórum Económico Mundial, a Comissão Trilateral, o Grupo Bilderberg, o Banco de Pagamentos Internacional, no quadro desse sistema, os Estados-nações se tornam pouco mais do que zonas de contenção da população, e que o poder real fica nas mãos dos decisores que controlam o capital global. Portanto, aqui nesta passagem está aqui tudo dito, não é uma passagem que eu transcrevi do livro, está aqui tudo dito, esse processo da globalização é um processo que não vem de agora, que já vem ainda há muito tempo, é um processo que começou a nível económico, porque a globalização é uma coisa boa, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, o que é uma coisa perigosa é a ideologia que está por trás, que é o globalismo. Portanto, não fazer confusão entre a globalização e o globalismo em si. A globalização é o processo económico que as nações, umas com as outras, portanto, trocam a nível económico, não é? São as trocas comerciais e económicas, a cooperação entre os vários estados uns com os outros. O globalismo é uma ideia, é uma ideologia, é uma ideia utópica de uma ideologia que não parte só da parte económica, mas também de várias outras partes. Parte política, parte sociológica, é uma filosofia e acaba também, como veremos, por ser uma religião. Portanto, segundo o autor e segundo pesquisas que eu fiz, eu transcrevi essa pesquisa para 2020, numa de poder atualizar, temos aqui a lista das pessoas mais ricas do mundo, que começa com Jeff Bezos, da Amazon, com 113 bilhões de dólares. Depois temos em segundo lugar Bill Gates, com 98 bilhões, depois temos Bernard Arnold, com 76 bilhões, Warren Buffett, com 67, Larry Ellison, com 59, Amancio Ortega, que eu já falei, com 55 bilhões, Mark Zuckerberg, com 54,7 bilhões, Jim Walton, com 54,6, Alice Walton, com 54,4, e por fim, em décimo, Sr. Robinson Walter, com 54,1 bilhões de dólares. Estamos a falar de pessoas que podem, a nível económico, decidir muita coisa. E eu aqui, eu quero dizer o seguinte, os chefes de Estado, podem ser presidentes, podem ser primeiros ministros, até podem ser reis, não é país que isso acontece, mas é muito raro, quase que não acontece a lado nenhum, mas os chefes de Estado, hoje em dia, praticamente, não têm quase poder nenhum. Não têm poder, porque as decisões, eles tomam decisões, por causa daquilo que está acima deles, que são os poderes, portanto, financeiros que estão acima deles. São esses poderes financeiros, que têm a ver com organizações, com bancos, com fundações, com uma série de entidades, com pessoas, à frente dessas entidades, que detêm a economia toda do mundo. E são essas pessoas que fazem as coisas acontecer. Quando nós, por exemplo, falámos da OMS, a Organização Mundial da Saúde, não é a OMS sozinha que toma decisões. Existe um conjunto de fatores e de pessoas à volta da OMS que fazem com que a OMS e o seu presidente tomem certas decisões. Nunca pensamos que são as pessoas, por exemplo, no caso da China, o presidente da China toma decisões, sim senhor, é um presidente que toma decisões, mas por cima dele existe um conjunto também de fatores e de pessoas que fazem com que ele muitas vezes seja obrigado a tomar certas decisões. Portanto, quem controla o mundo são as pessoas que têm o dinheiro. Nós temos que, por uma vez por todas, pôr isso na cabeça. Portanto, se esqueçam os Trumps, os Bolsonaros, os Putinas e vice-versa, porque quem controla o mundo são os chamados decisores políticos e económicos, principalmente económicos, são os decisores económicos que controlam o mundo. Portanto, 1% da classe da elite controla o mundo, a classe média faz no mundo inteiro, estou a falar no mundo inteiro, faz apenas 20%, segundo os dados do autor, e depois temos a classe pobre que prefaz 80%, 70%. tudo isso faz, portanto, 70% mais 20%, mais aquela pequena porcentagem, faz os 100% da população mundial. Ou seja, apenas 1% são esses decisores, essa elite representa apenas 1%. Isto quer dizer que a maioria da população mundial não está incluída nesta porcentagem, neste pequeno 1%, e também não tem a visão política e económica dessas pessoas. Portanto, nós temos que fazer atenção a isto. Este elite consegue movimentar bilhões e bilhões por ano. E então, agora que já vimos as pessoas que detêm, as pessoas mais ricas do mundo, que detêm o poder, vamos ver quais são as 17 maiores firmas de gestão de ativos do mundo. Segundo, sempre segundo aqui os dados deste livro. E eu vou explicar rapidamente depois o que este livro tem, portanto, como é que o livro é organizado. Portanto, eu vou rapidamente para não perder mais tempo. Portanto, temos a Black Rock dos USA, o Grupo Vanguard dos USA, a JP Morgan Chase dos USA, a Aliança SE PINCO Alemanha USA, a USB Suíça, Bank of America, a Berkeley do Reino Unido, a State Street Global Advisor dos Estados Unidos, a Fidelity Investment, dos Estados Unidos e a Bank of New York, também dos Estados Unidos. O Grupo AXA, o Grupo Capital, o Grupo Goldman Sachs, o Crédito Suíça, o Presidencial Financial, Morgan Stanley and SEO e a Mandy Credit Agrícola. Portanto, são as grandes empresas que, portanto, a nível de gestão de ativos. de ativos. Depois, temos, portanto, a nível as maiores empresas do mundo, não é? Que têm, portanto, que são chamadas as mais valiosas, que têm o capital mais valioso. Temos a SA, que é o petróleo do gás, da Arébia Saudita. Depois, temos a Microsoft, portanto, eu posso dar os números, portanto, a SA com 1,685 bilhões de dólares, a Microsoft com 1,359 bilhões de dólares, a Apple com 1,286 bilhões, a Amazon com 1,283 bilhões, Alphabet Inc com 919 bilhões, a Facebook com 584 bilhões, a Alphabet Group com 545 bilhões, a Tencent Group, China, 510 bilhões, a Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffett, que é muito conhecida, esta empresa tem uma grande movimentação também em decisões políticas, como veremos, 455 bilhões, a Johnson & Johnson com 395 bilhões, e são, portanto, as empresas mais valiosas do mundo. As maiores empresas do mundo, temos, em primeiro lugar, a ICBC da China, JP Morgan Chase, USA, China Construção Bank, China, Agricultura Bank of China, China, estamos a ver que a China aqui tem um peso muito grande, Bank of America USA, Apple USA, Ping & Insurance Group, China, Bank of China, Royal Dutch Shell, Holanda, Wells Fargo USA, ExxonMobil USA, ATT USA, e Samsung Electronic, Coreia do Sul, Citigroup USA, e a Toyota Motors, Japão. Portanto, são as 15 maiores empresas a nível, também, de movimentações. continuando, sempre na ordem do coautor, atenção, porque o autor aqui, eu vou mostrar, faz uma descrição detalhada, eu posso vos mostrar, de todas as empresas, e de todas as pessoas que compõem as empresas, gráficos, este é um dos livros mais completos, eu posso aqui vos mostrar, por exemplo, na parte, capítulo 3, dos gestores, dos gestores, aqui nós temos, praticamente, a lista, dos gestores, são apenas, em páginas seguidas, com o nome, de todos os gestores, as empresas, onde trabalham, o ano em que começaram, o papel, que tem dentro da empresa, tudo, temos aqui, portanto, este autor, faz uma radiografia, completa, da elite, financeira, global. Depois, avançando, por fim, portanto, as três grandes empresas, que têm um peso, muito importante, no sistema financeiro global, que é a BlackRock, como eu já disse, da Larry Fink, do autor, Larry Fink, o presidente Larry Fink, aqui, o autor fala sobre, sobre a biografia, do Larry Fink, depois temos a JP Morgan Chase, também, que faz parte, de uma das, das empresas, que mais contribuem, para o sistema globalista, financeiro, em que o autor, faz, portanto, a biografia, do James, James Diemann, que é o CEO, da empresa, depois temos a Berkeley Bank, com o John McFarlane, também, com uma biografia, do autor, sobre, sobre o presidente, o CEO, da empresa. Depois, temos os 199 diretores, das gigantes globais, agora, não vou dizer o nome deles, não, o vídeo nunca mais, seria daqui, e por fim, temos, o chamado GAFAM, que eu vou explicar, o acrónico, de GAFAM, acrónimo de GAFAM, que significa, os gigantes da web, do numérico, que são, G, Google, A, Apple, F, Facebook, A, Amazon, e M, Microsoft, portanto, foram reagrupados, neste acrónimo, que se chama GAFAM, em que são as empresas, que controlam, toda a web, e todo o numérico, neste momento, em 2020, nesta altura, em que eu estou a falar, não na altura, em que o autor escreveu o livro, pode-se dizer, que são, os detentores, do maior poder, decisor, neste mundo, pode-se dizer, portanto, os gigantes da Silicon Valley, neste momento, controlam, praticamente, todo, uma grande parte, de todo o sistema político, e económico, do mundo, porquê? Porque a web, portanto, a internet, cada vez mais, tem um peso, no mundo, cada vez mais, tudo e todas as nações, dependem da internet, portanto, provavelmente, os GAFAM, vão ser, provavelmente, os dirigentes, do mundo, no futuro, portanto, temos que estar preparados, para isso, porque eles é que detêm, praticamente, o controle, além de ter, o controle da informação, que é isso, é que é muito importante, nós, retermos aqui, eles controlam a informação toda, e uma coisa, muito curiosa, quando, quando começou, este vírus, foram eles, que ganharam, a nível económico, eles ganharam muito, com isso, portanto, a nível económico, porquê? Porque a maior parte, das pessoas, em vários países do mundo, como sabemos, ficaram confinados, não é? E ficaram a maior parte, delas em casa, em teletrabalho, ou então, agarrados aos computadores, e aos tramáveis, e então, eles, só para vermos, para termos uma noção, só o Facebook, ao longo do vírus, em França, ganhou mais de um milhão, de adeptos, de utilizá-los, portanto, digamos assim. Portanto, agora isto foi só uma parte, podemos dizer, que os GAFAM, têm um peso, também, muito importante, na elite globalista, cada vez mais, e provavelmente, eles vão estar, na dianteira, do poder globalista. Agora, vamos falar, do conteúdo do livro, rapidamente, o conteúdo do livro, vamos, portanto, ao índice, temos um prefácio, muito interessante, uma introdução, de William G. Robinson, depois temos, o primeiro capítulo, que eu já mais ou menos descrevi, a elite do poder, da classe capitalista transnacional, o chamado CCT, depois temos, as gigantes financeiras globais, que também já, já mais ou menos falei, depois temos, os gestores, um por um, pessoa por pessoa, papel que cada pessoa tem, e a sua biografia, depois temos, os facilitadores, temos, os protetores, os ideólogos, enfrentar o monstro, posse cripto, e por fim, o índice. Eu quero aqui, mostrar algumas coisas, rapidamente, que eu, que eu aqui, portanto, assinalei no livro, que são, os gigantes, e, a poderosa elite global, investem, na guerra. Portanto, no armamento, temos aqui, as empresas, importantes, a Lockheed Martin Corporation, temos a, North Truck, Ruinman Corporation, e temos a, Boeing Company. Isto, só na parte, do investimento, para as armas. Portanto, já falei, das agências de informação, na web, que é o GAFAM, depois, temos, as organizações, que contribuíram, ao longo, de mais de 50 anos, ou seja, desde o final, da segunda guerra mundial, para, portanto, para esse globalismo, financeiro, e político, portanto, económico, financeiro e político, que são, o Conselho do Atlantic Norte, Conselho do Atlantic Norte, depois, temos, o Comitê Executivo, do Conselho do Atlantic Norte, mais os membros todos, que são, 35 membros, aqui o livro, portanto, fala dos membros todos, não sei se conseguimos ver, depois, temos, mais para a frente, temos, portanto, a Comax Corporation, Comax Corporation, temos a Disney, temos a Time Warner, que são os ideólogos, que é no capítulo dos ideólogos, a 21 Century Fox, a Bertschmann, a Viacom e CBS, e depois, estes são os ideólogos, depois nós temos aqui, que eu assinalei também no livro, ver se eu encontro aqui rapidamente, portanto, temos aqui umas organizações, que eu tenho que falar, que são as organizações principais, que contribuem, está aqui, já encontrei, portanto, temos, Conselho de Risco Sistémico, que é o grupo que se debruça sobre as políticas financeiras globais, criadas recentemente, e que possui estreitas ligações com o G30, e com várias organizações mundiais, depois temos o Fórum Económico Mundial, onde são feitas, portanto, todas as grandes reuniões, podemos dizer, todos os grandes, não as decisões, mas as grandes apresentações, das agendas, portanto, o Fórum Económico Mundial, depois temos o chamado Grupo Bilderberg, eu tenho no Youtube, um vídeo sobre o livro de Daniel Estulim, do Grupo Bilderberg, os meus amigos podem ver o vídeo, que é uma reunião, desde 1957, salvo erro, em que se reúnem, ao 54, agora não tenho a data, em que se reúnem, 54, 1954, em que se reúnem por ano, vários membros, de vários setores, setores do mundo inteiro, setores financeiros, setores da banca, setores, setores da política, setores governamentais, de vários setores, e onde são debatidos, uma agenda específica, pré-estabelecida, mas em que não há praticamente, nenhuma comunicação, para, nenhuma informação, para a comunicação social. Depois temos, Conselho dos Negócios Estrangeiros, não é? Temos a Comissão Trilateral, Comissão Trilateral, que eu já falei também, neste vídeo, do Daniel Estulim, que foi criada em 1973, para juntar, oficiosamente, uma supervisão, governamental, oficial, às elites, da mais alto nível, para debater problemas, internacionais importantes, portanto, como podemos ver, não é? Em 1972, os líderes do CRE, David Rockefeller, Zwingbing Branglinski, também muito conhecido, participaram no encontro, Bill & Byrd, depois resolveram criar, Oxmiant, que foi então, a Comissão Trilateral, nos Estados Unidos, e conseguiram que a Fundação Rockefeller, financiasse, o desenvolvimento inicial, da Comissão Trilateral. Está aqui tudo no livro, não vou agora estar a ler tudo, senão nunca mais saio aqui, os membros todos da Comissão, está aqui tudo, este livro é um relatório completo, sobre a elite globalista. Quem quer estudar a elite globalista, é este o livro, neste momento, à venda em Portugal, mais uma vez a mostra, fundamental para nós compreendermos, quem são a elite globalista. Portanto, depois temos, o grupo executivo, da Comissão Trilateral, temos aqui, os membros todos, já vou passar, pronto, e depois temos, também, portanto, o Conselho Relation, Foreign Relation, que, o CFR, que também, é muito importante, que foi criado nos Estados Unidos, também, que teve a mão, dos Rockefeller, também, e que, também, contribuiu, para essa, essa ideologia globalista, e essa, essa globalização e globalismo, portanto, financeiro, internacional e política. Isto é o livro, portanto, o livro, depois, no fim, tem, tem várias coisas, tem, tem um, um, como é que se diz, uma conclusão muito interessante, tem uma carta aberta, a própria, portanto, carta aberta à poderosa elite globalista, um post-scriptum, muito interessante aqui, para lermos no fim, uma série de coisas, este livro, não se opõe, a elite globalista, isto que eu quero aqui deixar, claro, para aqueles que estão a ver o vídeo, que querem comprar o livro, não é um livro contra, também não é um livro a favor, apenas, descreve, as organizações, descreve, as pessoas, descreve, os movimentos, financeiros, descreve, o que é que se passa, quem são, qual é o impacto, dessa elite globalista, no mundo, e, mais ou menos, os objetivos, desta elite globalista, e os objetivos, são simples, nós já sabemos, a dissolução, de todos os estados, nações do mundo, acabar com os estados, nações, portanto, a criação, de uma moeda, econômica, global, portanto, uma única, moeda única, global, não é, com um sistema, de identificação, sistema de identificação, para todos, os habitantes, do planeta, terem o mesmo, sistema de identificação, seja um japonês, um russo, um italiano, americano, um francês, vão ter o mesmo sistema de identificação, vão ter a mesma moeda, vão viver, sobre o mesmo poder económico, e político, e vão obter, ser o mesmo sistema, esse é o objetivo, da elite globalista, haverá mais objetivos, eu não vou entrar aqui, nessas questões, porque isso, são questões, que, que, não é do meu interesse, agora, entrar aqui, nessas questões, apenas aqui, quero apresentar, este livro, mais uma vez, que eu recomendo, recomendo mesmo, a leitura, deste livro, creio que, depois de eu ter lido este livro, fiquei com a noção, noção, muito grande, de quem são os atores, principalmente, quem são os atores, por exemplo, vou falar aqui, em três, em três atores, que eu fiz aqui, muitas anotações, vou falar, por exemplo, no diretor, Larry Fink, no Jim Diamond, e no John McFarlane, que eram pessoas, que eu desconhecia, que eu não conhecia, são presidentes, são CEO's, de várias organizações, da BlackRock, da JP Morgan Chase, e da Berkeley Bank, e eu, com base, neste livro, estudei essas pessoas, estudei a biografia, dessas pessoas, vi como elas, qual é a influência delas, e quais, qual é a influência, não só dessas pessoas, mas de várias pessoas, também da elite globalista, qual é a influência, dessas pessoas, nas organizações, transnacionais, como a ONU, como a União Europeia, e também, nos governos, nos vários governos, que compõem as nações do mundo, então, nós, quando queremos compreender, certas coisas, que se passam no mundo, temos que ter em mente, muitas vezes, ah, o Putin fez aquilo, o Trump fez aquilo, ah, o presidente da China, fez isso, fez aquilo, nós temos que compreender, que muitas vezes, são apenas peões, eles, são apenas uns peões, que é isso que eu quero deixar aqui, que é o resumo do livro, são apenas peões, não é, num xadrez, apenas peões, e por cima deste xadrez, temos uma série, de organizações, financeiras, e de pessoas, não é, de presidentes, que comandam essas associações, e que movimentam as coisas, financeiramente, porque a nível financeiro, é, é, é no plano financeiro, que as coisas funcionam, e depois passa para o plano político, infelizmente é assim, não é, é no plano económico, e depois no plano político, e deveria ser o contrário, então no plano espiritual, nem sequer entra aqui, porque essas pessoas, não obedecem, o único plano espiritual, que todas essas pessoas, obedecem, é um plano, que este, aliás, este livro também tem, eu esqueci de falar sobre isso, e ainda bem que eu me lembrei disso, que é aqui, este livro, no final, vai citar aqui, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, portanto, vai citar toda a Declaração dos Direitos do Homem, não é, que é a Declaração dos Direitos Humanos, desculpa, que vem, que é originária dos Direitos do Homem, não é, da Constituição Francesa, e vai explicar, qual é, portanto, a relação que tem, a Carta dos Direitos Humanos, com esta elite globalista, o que é que esta elite globalista, tem como religião universal, os Direitos Humanos, eles baseiam-se nisso, segundo eles, porque os próprios Direitos Humanos, nem sequer são cumpridos, porque se fossem cumpridos à risca, como eles são, podemos ter que operar, mas hoje é. Então, vamos lá.